Vou continuar essa parte do esboço de ontologias Lembram disso aqui? O que foi que a gente foi fazendo? A gente foi transformando Pegou a estrutura XML dele, analisou E a gente começou a pensar Se a gente quisesse transformar isso Eu falei de semente web Se a gente quisesse transformar isso num grafo Aí a gente foi pegando o lagarto E analisando, lembra que eu mostrei? A gente pode formar um grafo Recurso, propriedade, valor A gente foi fazendo esse grafo Aí eu falei pra vocês, olha Mas vejam bem Aí eu mostrei Como seria essa questão desse grafo E aí eu comecei a falar sobre Vocabulário controlado Então agora, quer dizer No momento que eu entrei em vocabulário controlado Eu saí de qualquer grafo E isso é muito importante vocês entenderem Porque quando a gente fala De banco de dados de grafos, que é o que eu falei na aula Retrasada O grafo pode ser bastante livre Você usa labels Você não tem muito rigor no que você faz no grafo Quando você entra aqui Não A gente está indo para a web semântica Então a gente não é qualquer grafo Certo? Então o vocabulário controlado foi a primeira coisa Que a gente falou A gente quer controlar o vocabulário que você usa no grafo Como é que a gente faz o vocabulário controlado? Sim Mas e aí Como é que Que técnica eu usei Para você controlar as palavras? Tem uma outra forma As palavras no vocabulário controlado Aqui são diferentes O que que são? Ninguém lembra, né? Você estava na proteção de tela Os peixinhos passando O RI Então a gente falou que A gente vai usar o RI Por que que a gente vai usar o RI? Porque o RI vai ser uma espécie de Acordo entre as partes De um vocabulário comum E aí eu comecei a mostrar, por exemplo O nó que representa o lagarto Ele vai ser uma URI Certo? E a gente começou a evoluir E eu falei Ah, mas O nó que representa, por exemplo A Ásia A Oceania Também podem ser URIs Tá certo? Que vão estar definidas em bases específicas Não precisam estar Nessa base onde eu estou Observem que Uma coisa que eu não chamei atenção na lá passada Aqui eu usei um namespace Por exemplo, state Aqui eu usei um namespace var Significa que As procedências podem ser de lugares diferentes Tá certo? E é isso que vai formar um vocabulário No fundo esse state aqui Vai ter todo um vocabulário Por exemplo Que pode ser proveniente Eu uso namespace E é muito usado Para delimitar o vocabulário Porque na verdade Eu vou pegar um prefixo de URL Que vai ser definido em algum site Ou por alguém E vou usar o prefixo Para poder Fazer essa delimitação Então pela namespace Você consegue perceber Que no grafo Eu vou combinando Vários vocabulários Eu vou ligando vários nós diferentes Com significados diferentes Aí eu mostrei para vocês Não sei o quão ficou superficial Mas Por exemplo Eu quero que a aresta também seja O que tem escrito na aresta Também seja Uma espécie de vocabulário controlado Então por exemplo Eu tenho uma aresta aqui Que diz que Por exemplo A origem desse lagarto Foi Na ásia Por exemplo Certo Só que eu tive que fazer Uma construção toda complicada Aqui Porque no fundo Eu criei um nó origem Para ter uma URI Eu criei um nó ásia Aí eu liguei esse cara A esse E a esse Quer dizer Ficou uma construção complicada Aí eu mostrei para vocês Que a gente poderia No fundo Tentar fazer uma construção assim Recurso, propriedade e valor Que é o tipo RDF A origem desse lagarto É na ásia Certo O problema É que esse cara aqui Também teria que ser uma URI Se eu quiser controlar o vocabulário E entender que isso é a origem De alguma coisa Certo Mas aí como é que eu controlo Esse vocabulário Porque no fundo Quando é um nó Eu entendo que o nó Está lá em algum lugar E que eu estou me referindo Aquele nó Certo E aí tem toda a descrição Daquele nó Ok Quando a propriedade É um pouquinho mais complicada Tá Em algum lugar Ou na URI Existe um nó Certo Que corresponde àquela propriedade Tá certo E que vai ter o detalhamento Do que quer dizer aquela propriedade Certo Bom Então até agora O que a gente fez foi A gente pegou um grafo E a gente controlou O que a gente pode colocar em cada nó De que maneira A gente pode fazer as coisas nos nossos Certo Ok Aí eu mostrei Que dá para responder as perguntas Que animais vivem na Ásia Bom O Linked Data Que é um tópico muito importante Foi Uma iniciativa do Tim Berners-Lee De ligar dados De ligar dados Certo E ele é formado De vários níveis Vamos dizer assim Né Só que Quando o Tim Berners-Lee Pensou no Linked Data Ele ainda não estava pensando Necessariamente No modelo de grafos Certo Ele estava dizendo assim Olha Se você quer fazer Linked Data Os dados que você É Ele deu as estrelinhas Que são os níveis Do Linked Data Vamos dizer assim Né O nível 1 é o seguinte Os dados que você quer Disponibilizar Eles tem que estar disponíveis Na web Certo Em qualquer formato Com licença aberta Licença aberta Para poder usar Certo Então a primeira coisa Que o Tim Berners-Lee Chamou a atenção É que a gente tem que Compartilhar os dados Tá Então esse é o primeiro desafio Temos que compartilhar Open Live Ok No segundo nível Para você ganhar duas estrelinhas Certo É O formato tem que ser Capaz de ser lido Por uma máquina Né Aí ele dá um exemplo Por exemplo Você pode Escanear um texto E botar o texto na web Mas isso não é Não é legível Por uma máquina Né Porque um texto escaneado Dá uma imagem Então ele fala assim Por exemplo Uma planilha Excel Ao invés de uma De um escaneamento De uma imagem Por exemplo A terceira estrelinha É que o proprietário Não Que o formato Não seja proprietário Por exemplo Não sei se vocês conhecem Esse ESV Como a Separated Value Que é um formato texto aberto Ao invés de Excel Por exemplo Quatro estrelinhas Se o modelo Que você usar For o modelo Da web semântica Né Que é o RDF Por exemplo Que a gente está vendo aqui Que é esse modelo de grafo Aí você ganha mais Uma estrelinha Certo De tal maneira Que as pessoas Possam Apontar Ligar os dados Para as coisas Que você fez Porque o RDF Ele permite isso Né Esse modelo de grafo Na hora que você Monta grafos assim Né Você permite Que as pessoas Apontem para os seus dados Porque cada nó Desse tem um ORI Então você consegue Fazer esse grafo aí Certo E por último A quinta estrelinha É Faça um esforço Para ligar Os seus dados Aos dos outros Certo Por que eu Por que eu tenho que fazer Esse esforço Porque por exemplo Eu tenho lá Um conjunto de dados E eu tenho o nome De país Por exemplo Ao invés de eu deixar O nome dos países Eu vou tentar ligar Nas ORIs de países Da Wikipedia Por exemplo Aí fica mais fácil Alguém interpretar Esses dados Então Essa iniciativa Deu origem ao LinkedIn Data Que eu já falei Para vocês Né E que É uma das bases Quer dizer LinkedIn Data Não necessariamente É web semântica Porque no fundo Você pode Simplesmente ligar dados E não ter tanta Semântica ainda O que eu mostrei Para vocês Até agora Dá para fazer LinkedIn Data Certo Mas o que tem além disso Porque a gente Só deu o primeiro passo Eu só controlei O meu vocabulário E usei o RIS Mas tem mais alguma coisa Além disso Tem Tem mais coisa Tá Aqui é só para mostrar Para vocês Eu já tinha mostrado Que tem no LinkedIn Data Tem site na internet Onde tem dados públicos Como Geonames Que tem Países Por exemplo E as relações Entre os países Então na hora Que você liga o seu grafo Nesse grafo Do Geonames Você ganha de graça Toda a parte Da interligação Que ele tem Mas tem uma parte Mais Sofisticada Que eu vou começar A explicar para vocês Agora Que é Tudo bem Eu tenho os dados Eu interligo os dados Só que eu pego um nó E digo Esse nó é o que Esse nó é uma pessoa Esse nó é um lugar Esse nó O que é esse nó Né Que até agora Eu tenho nó E eu interliguei as coisas Mas como é que eu Interpreto esse nó Certo Então eu comecei a mostrar Nela passada Que tem sites Como a NASA Por exemplo Que ela monta Toda uma estrutura Para você Classificar E analisar as coisas No caso da NASA São Todos os Fenômenos naturais Da Terra É muito completa Isso aqui Que a gente vai chamar De ontologia Daqui a pouco Eu vou explicar Para vocês O que é isso E A ontologia Que é uma das coisas Que vai surgir agora Vai ser uma coisa Que a gente vai usar Para poder Por exemplo Pegar um nó E dizer Isso aqui É uma temperatura Ou isso aqui Por exemplo É um clima Então eu gostaria De pegar os nós Do meu grafo Agora E dar uma semântica Maior Para esse nó Certo Bom Esse aqui Eu vou Pular Então começa a surgir A palavra Ontologia Tá Então Ontologia É um termo Que surgiu É A primeira A primeira Definição popular Eu não sei Se foi a primeira Que existiu Mas é a que Todo mundo cita Foi feita Por Gruber Em 1993 Certo E essa é uma Definição clássica Que a maioria Das pessoas usa Certo O que que Gruber fez Gruber falou assim Olha Uma ontologia É uma Explicação Explícita De uma Conceitualização Tá Isso é bem Genérico Mas você vai ver Que isso Mudou bastante A forma Ele escreveu Nesse Num artigo Que está citado Aí nesse negócio Isso mudou Bastante A forma Como as pessoas Passaram a ver Como as máquinas Poderiam tratar O conhecimento Então o que que O Gruber Queria dizer O Gruber Queria dizer o seguinte Olha A gente quer Que máquinas Consigam Interpretar Os conceitos As coisas Que a gente desenvolve Que é o que ele vai chamar De conceitualização As classes Dos conceitos Etc Pra gente fazer isso A gente tem que transformar Aquilo que a gente faz Aquilo que a gente representa Numa Especificação explícita Tá O termo ontologia Aqui Ele foi emprestado Da filosofia Tá Mas ele não segue A linha da filosofia Certo O termo Ontologia Na filosofia É mais amplo Certo Depois a gente vai dar uma aula Só sobre ontologia E eu vou mostrar isso Em mais detalhes Por enquanto a gente só Está vendo por alto É só a gente saber Que na filosofia Isso é mais amplo Certo Algumas pessoas Alguns autores Eles tentaram Ampliar esse conceito Por exemplo O Borst Aqui Ele propõe Que Essa conceitualização Além Na verdade Ao invés de explícita Ela seja formal Né E aí por formal Ele quis deixar mais claro Mas o que é explícito Né Ele começa a dizer Bom, por formal Eu quero dizer Que eu tenho que escrever Isso de uma maneira tal Que a máquina consiga A ler e interpretar Automaticamente Sem a intervenção De um ser humano Né E ele também propôs Que essa Conceitualização Era uma conceitualização Compartilhada Na comunidade Tá E aí Nicola Guarino Que é Um autor Deputado Na área Fez uma Junção dos dois E disse Bom Para mim Uma ontologia É Uma especificação Formal E explícita De uma conceitualização Então a partir de agora A gente vai tentar entender O que a gente está chamando De uma Especificação formal A ideia básica É que A comunidade Na qual você quer Construir a sua ontologia Ela tem conceitos Doença Ser vivo Micróbio Ela tem conceitos Certo? Só que agora Você quer pegar Esses conceitos E representar De uma maneira tal Que eles se tornem Formais E que as pessoas Possam As pessoas não As máquinas Possam ir lá E interpretar Então essa representação Formal Vai envolver Definir Quem são os conceitos De alguma maneira E definir As relações Entre eles Formalmente Tá Por exemplo Sei lá É O embrião Ele é Um tipo De ser vivo Um cromossomo Faz parte De um embrião Então você quer Definir isso De um jeito tal Que a máquina Conseguir lá Ler e interpretar Automaticamente Um debate Que começou Nessa área Desde que O Que o Conceito surgiu É Quão formal Eu quero ser Tá certo? Porque a partir daí Teve gente Chamando um monte De coisa De ontologia Certo? E tem um artigo Muito bom Que é esse aí Que ele faz Um espectro Ele diz assim Olha Você pode ser Bem pouco formal Você tem um catálogo Por exemplo Você pode ir crescendo No formalismo Por exemplo String matching Significa Que agora você vai ter Coisas Os conceitos Vão ter lá Nomes De uma forma Tão Estruturada Que você consegue Fazer o match De string Aí você pode Para glossário Você pode Para um negócio Chamado tesauri Que eu vou mostrar aqui Onde você diz Que isso aqui É mais genérico Isso aqui É mais específico E você vai criando Relações É O tesauri Ele é usado Em muita coisa Na verdade É Porque na verdade Quem estuda Biblioteconomia Vem da área De ciência Da informação E o pessoal De ciência Da informação Também estuda Bastante essas coisas Aqui a gente Já vai partir Para a classificação De conceitos Eu vou mostrar Para vocês Aí tem outra parte Mais complexa Que envolve lógica Né Outras coisas assim É Vamos imaginar Como seria Essa forma De formalizar O conceito Tá certo Bom Algumas coisas Importantes A primeira É que grafos Vão ser Uma das possíveis Maneiras De representar Uma ontologia Certo Eu não estou dizendo Que toda ontologia Tem Que é a única forma Né Eu não estou dizendo Que uma ontologia É um grafo Né Mas é uma das possíveis Maneiras De se representar Um grafo E tem sido Uma das mais usadas Certo Por todas as vantagens Que o grafo tem Quando você interliga A ideia De ontologia Bom Como eu torno Um conhecimento formal Também não tem Um único jeito De fazer isso Mas tem um jeito Mais O jeito Predominante Né E no jeito Predominante Você quer pegar Os conceitos E dizer assim Eu tenho uma classe Associada a esse conceito Certo Por exemplo Eu tenho um nó Que corresponde A uma pessoa Eu quero ter um jeito De dizer que esse nó É uma pessoa Então surge o conceito De classe Porque eu quero Classificar Os conceitos Você pode imaginar Um paralelo Como se uma classe Fosse Também É uma forma de pensar Uma ficha Ela fosse representada A partir de uma ficha vazia Onde você tem Propriedades potenciais Para essa classe Que você pode Preencher com dados Na hora que você vai Criar uma chamada Em instância Certo É E como é que você faz No grafo Para criar uma classe É interessante isso Se você estiver usando RDF Certo Existe um nó Que é um nó De classe Certo E aí você pode Pegar uma espécie E ligar o nó De classe Com uma aresta Type Então você está dizendo Que espécie É uma classe Certo E para que eu vou usar isso Eu vou usar isso Por exemplo Para dizer que Esse lagarto Que eu estou aqui Representando Ele pertence A classe Espécie Então eu entendo Que ele é Uma espécie Certo Isso é muito importante Por que? Porque a máquina Quando chegar nesse nó Ela vai querer saber Mas de que tipo é esse nó? O que ele está definindo? Ah não Ele está definindo uma espécie Que é uma classe Por exemplo A wikipedia Eu falei para vocês O projeto DBpedia já Que pegou a wikipedia E transformou num grafo Mas não é apenas Um grafo Certo Cada nó Do grafo Vai pertencer A uma classe Então por exemplo Você pode puxar Um nó Vamos supor Que eles pegaram Uma página E essa página Corresponde a um país Certo Aí eu mostrei para vocês Que eles vão criar Um nó Correspondente Aquele país Certo Esse nó Vai ser da classe Country Por exemplo Eu não sei Ah eu bati no mouse Desculpe Tá É Você também pode dizer Que esse cara aqui Opa Você pode dizer O seguinte Que existe Um cara Chamado origem Que é do tipo Property Se você diz Que uma coisa É do tipo Property Você está dizendo Que esse cara Pode num outro Grafo Se tornar Uma propriedade Origem Certo Aí você vai ter Esse lagarto Que é da classe Species Não é isso A origem dele É na Ásia Certo Onde é que está definida A origem Está aqui A origem Certo O domínio dela É species Significa que Esse cara Pode ter uma propriedade Origem Certo E o tipo dela É property Então isso aqui Essa definição Permite eu usar Esse cara Como propriedade Dessa instância É um pouco Assim Numa pegada Só É difícil Você pegar Tudo isso E colocar isso Na sua cabeça De uma vez só Né Mas O importante Aqui é vocês Entenderem Que eu consigo Construir Todo o sistema De classificação Num grafo Certo Eu consigo Ir interligando As coisas Certo Antes de ir Para a subclasse Vamos tentar Fazer um exercício Aqui Para a gente Imaginar Sobre isso Certo Vamos ver Se eu consigo Entrar na internet Na BBPIDA Vamos lá Então Vamos começar A gente pode começar Com um dinossauro Né Fala ai o nome De um dinossauro Velociraptor 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 Ok Então Vamos Analisar O Velociraptor Aqui agora Olha Velociraptor Tá vendo Aí Vocês vão ver O Velociraptor Deixa eu ver Se tem uma foto Zinha do Velociraptor Para vocês verem A cara dele Olha que bonitinho É porque Os estudos mais recentes Eles Eles estão Apontando para o fato Que provavelmente O Velociraptor Tinha apenas Era mais fofinho Não era Bom Ele é pequeno Também Ele não é grande Como no filme Hã Não, não, não Tinha um Chamado Deinonikus Porque aquele que você viu No filme Do Jurassic Park Era um Deinonikus Ele é rápido Também Mas Ele é maior Bom Mas é Depois a gente aprende mais Sobre o Velociraptor O que eu quero que vocês Prestem atenção agora É Que Ele tem essa Infobox Aqui da direita Eu já tinha falado Numa outra aula Que a DBpedia Vai pegar a informação Dessa infobox Aqui Né Tá vendo Bom Mas A coisa mais importante É Sobre o que Essa página Está falando Ela está falando Sobre um animal Não é isso Bom Tá bom Agora vamos lá Para a DBpedia Vamos dar um search Aqui E vamos falar Velociraptor Velociraptor Não Não é assim que está escrito Velociraptor Espera aí Não deve ser na base de conhecimento Aqui então Espera aí Knowledge Base Online Assess Não Espera aí Deve ser aqui Ah não Aqui é só Ensinando a fazer Query Né Ah ele tem uns Uns construtores de query Tá inicializando Vamos ver Eu vou fazer query no grafo Para a gente ver Eu quero que vocês vejam É Como é que isso aqui é Então aqui tem uma linguagem Que depois eu vou apresentar melhor Para vocês Chamada Spark L É uma linguagem que a gente usa Para fazer query É No grafo Certo Então por exemplo Select Distinct Concept Where Certo É Vamos lá Então aqui eu vou botar Uma Uma tripla Que vai representar O que eu quero Tá Eu teria que saber Por exemplo Ah Velociraptor Virou o que Virou o ID Deixa eu ver Se eu coloco aqui O R de Velociraptor Não Peraí Query Query By example Vamos tentar por aqui Alguma coisa Type Concept Ok É Esse concept aqui Tem que ver Quais são as classes Que tem na dbpd Do jeito que tá aqui Fica difícil de Será que eles tem animal Vamos ver Tudo que é tipo animal Vamos ver Executing query Não É Porque eu teria que ver Qual foi a classe Que ele usou Para criar esses caras aqui Então provavelmente dbpd.org Change Context Knowledge Base Ontology Ok A ontologia deles Que é aquilo que eu falei Para vocês As classes Aqui Agora Tá vendo É Resources Lugares Pessoas Trabalho Species Opa Então aqui Species É uma classe Tá certo Então eu posso pedir Por exemplo Para ele Vamos lá Agora vai começar A funcionar Vamos lá Aqui tá vendo o grafo Eu digo Todo mundo Que é Species Só que Species Eu acho Que não pode Escrever Só Species Eu acho Que tem que Botar O R De Species Porque se eu botar Só Species Ele não Vai Não Na verdade Species É uma classe Eu teria Que botar O R De Species Vamos ver Se vai Não vai Oi Diz aí Diz aí qual é É DBPIDA Lookup Vamos lá DBPIDA Lookup Ah Mas tudo bem Esse aqui Facilita a minha vida Será Ué Ah não Aqui Ah Entrou no lookup Ah Mas eles mudaram Eu acho que eles Ativaram esse serviço Ah DBPIDA Lookup É esse aqui Ah É aquele cara ali Né Esse aqui Põe 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 Ah É porque eu ponho A palavra aqui Né Berlim Eu ponho aqui Né Miserável Ah Aqui eu posso botar Resource United States Por exemplo Aí ele vai retornar United States Vamos ver Meia hora Depois Ah Aí a gente pode chegar aqui E escrever Velociraptor Pronto Cheguei em Velociraptor Então Velociraptor Ele é um nó Tá Então eu quero que vocês imaginem comigo O seguinte Velociraptor Deixa eu abrir aqui o meu Vai o paper Caderno Web Hoje é 24 24 Então vamos ver Ah Ah não Me trouxe Peraí Ah É 25 Hoje Então eu estou dando essa aula ontem Viu gente É Vocês fazem Fazem de conta Que vocês estão assistindo Que vocês já assistiram Que eu já falei Esse é um Deja vu Então vamos lá Então Eu escolhi Velociraptor E Velociraptor É um nó Certo? Ah não Cinza não Eu devia ter trazido meu teclado Será que eu consigo tirar o teclado Desse computador O teclado desse computador é USB É Mas eles fizeram toda uma prisão aqui Pra não Tentar fazer isso Né Não tem que tirar o teclado É mais ou menos isso Tá Aí Eu quero que vocês vejam o seguinte Comigo aqui Ó É Então É Ele tem uma URI Nele Certo? Qual é a URI dele Se você quiser considerar o conceito Certo? Então vamos lá Vamos achar a URI dele É Bom Você pode considerar Essa própria URI que está em cima DBpedia.org Barra page Barra Velociraptor Apesar de eu achar que isso aí É É É É da página Mas ele tem uma URI que é dele mesmo Deixa eu ver Bom Ele usa na verdade A URI da Wikipédia lá Né É É É Essa URI aqui Que ele usa geralmente Aqui em cima É É Tem um número único também Né Mas o fato é que esse nó Velociraptor Ele é um nó único No meu grafo E ele tem uma URI pra ele Tá certo? Bom Aí Se você vier aqui pra type Vocês estão vendo o type? Então ele tem um type Animal Estão vendo? Eu acho que dá pra ir por aqui também Ó Animal Tá Então ele é do type Animal Tá vendo? E tá vendo que aqui embaixo ele fala DBpedia Animal Não é Então significa o seguinte No nosso grafo Tá Vamos chamar DBpedia Dois pontos Animal Ok Aqui a gente também pode botar DBP Eu vou botar DBP só Certo? Animal Ok Deixa eu usar DBP como padrão DBP Animal Certo Bom Então na verdade O que ele tá me dizendo É que esse cara É RDF RDF é o prefixo do vocabulário RDF Type Animal Tá Então eu agora sei que este nó É um animal Tá É claro que Tem que ter um controle Pra eu saber que Que animal é alguma coisa Que é uma classe de coisas Né Então é por isso que Eu mostrei pra vocês Que aqui Você tem um negócio chamado Class Vamos ser maiúsculo assim E isso aqui Animal É type Class Então é pra dizer que animal é uma classe E que Velociraptor é um animal Certo? Bom Beleza Mas aí Vamos brincar um pouquinho mais de Velociraptor Tá Vocês vão ver que tem vários dados aqui Tá vendo? Por exemplo Autoridade Fossil Range É A Species É Velociraptor Mongoliensis A autoridade que definiu essa espécie Um comentário Né Cms É o seguinte Cms É uma aresta Pra dizer que tem uma coisa Que é a mesma coisa que essa Mas a gente vai falar disso depois Description Description Deixa eu ver No For Outro CMS Blá 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 Deixa eu ver o que mais Eu gostaria de mostrar pra vocês É Fossil Range Vamos ver Tá O que que é o Fossil Range? O Fossil Range é Aonde Em que faixa de tempo Esse fóssil viveu Certo? Ele viveu no No final do Cretáceo Todo mundo sabe Quando foi o final do Cretáceo Né? Tranquilo? Final do Cretáceo Como é teu nome mesmo? Éder Éder? Quando é que foi o final do Cretáceo Éder? Não, né? Tudo bem Não é muito importante saber Não Quer dizer, é importante Mas Mas tudo bem Eu aceito Bom Então É Vamos lá O que acontece aqui é o seguinte É Existe então Né? Esse nó É pra dizer que ele é um animal Agora a gente pode imaginar Que vai ter um outro nó aqui Certo? Esse outro nó aqui Que tá Relacionado É É DbP Bom É Leite Cretáceo Na verdade Ele virou um texto Né? Ele virou um texto aqui Então Então esse cara aqui É Podia não ser Mas é porque O algoritmo deles De De reconhecimento Ainda Então eles tem um texto E aqui tem uma propriedade DbP 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 Fossil Range Fossil Range Certo? Bom Então existe uma propriedade Pra dizer que o Fossil Range Do Velociraptor Quer dizer Ele viviu nesse Leite Cretáceos Tá certo? Só que Se eu fosse uma máquina Como é que eu conseguiria interpretar O que é Fossil Range? Tá? De onde é que vem essa propriedade? Porque eu consigo interpretar O que é Animal? Consigo, né? Porque Note Essa parte de como as coisas se linkam É que eu quero que vocês entendam Deixa eu Copiar esse cara aqui Esse negocinho é legal, não é? Dá pra se divertir Bem nele Bastante É que vocês não viram O que eu vou fazer agora ainda Já mostrei isso aqui? Olha só, hein? Tantantana Tantantana Pera aí De novo, hein, gente? Tantantana 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 E agora Atenção Oba Foi legal, né? Vocês podem não aprender nada de ontologia Mas Tem umas coisas legais Bom Então Esse Fossil Range Ele tem que ser definido Ah, primeiro vamos falar de Animal Certo? Então pra falar de Animal Deixa eu fazer o seguinte Pra ficar bem Dividido aqui Não 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 é assim que eu quero fazer Pera aí Eu fiz toda essa firula Mas não é desse jeito que eu quero Vamos excluir esse cara agora Vamos voltar pra cá Volta, moço É... Ah, será que eu consigo mudar a cor desse cara aqui? Vamos ver Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor dele Ah, não Voltou muita coisa Será que eu consigo mudar a cor dele? Cortar Copiar Copiar Excluir Avançar Recoar Cortar Pronto Eu quero fazer ela toda de azul Pra ficar característica essa parte da coisa de azul Certo? Então aqui eu tenho Um nó Não Tem que ser aqui, né? Aqui eu tenho um nó Esse cara é RDFType também Tá E esse nó eu chamei de DBP O que? Animal Ok Muito bem Então eu tenho Animal em cima e Fossil Range embaixo Tá Agora sim Eu vou copiar essa página Colar Colar Tá E eu vou fazer minha mágica Cara chato Não gosta de brincar Agora, hein? Tan 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 Pronto Beleza A questão é Eu quero saber mais sobre Animal Tá Então eu vou clicar em Animal Cadê Animal? Aqui Ele é um Animal, né? Então eu vou pra Animal É Então Animal É Vem pra essa outra tela aqui Que foi definido por esse umbel aqui Tá Bom É uma pena que ele mostra de uma outra forma, né? É Oi? Será? Deixa eu ver se eu consigo um teclado aqui Não, né? Vou ter que levantar Ele tem um teclado, mas eu não sei como é que eu ativo Esse aqui? Esse aqui? Alguma coisa apareceu, mas eu não sei o que é isso Se isso é um teclado Ah, eu posso escrever, né? Deixa eu apagar Vamos ver Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos botar aqui É Eu não posso soltar, né? Foi, 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 foi E agora? Ah, tem um teclado também, ó Ah, mas aí não tem graça, né? Tem que ser nesse aqui, é isso? Vamos lá Se eu escrever assim Animal Vamos ver, hein? Ponto Vamos lá Uau Rapaz Ele só botou um espaço a mais aqui Ele conhece a minha letra, velho O mundo vai se acabar por isso mesmo Que o mundo vai se acabar Né? É por isso que o mundo vai se acabar Porque Bom, deixa eu ver aqui Animal, tá certo? Vamos lá Eu quero saber mais coisas sobre Animal Certo? Aí tem toda a descrição Animais são multicelulares Vamos pegar uma coisa específica Que me interessa Sobre animais A descrição de animais É uma coisa importante, né? Tem o label Animal Mas tem a descrição de animais aqui, né? O que que é Um abstract O domínio Então, significa o seguinte Gente Se eu for pra essa URL de Animal Né? Eu consigo Recuperar Aqui Informações mais específicas Por exemplo O abstract dele Tá Eu não lembro qual é O prefixo Dbpid O-A-W-L D-O Vou chamar Aí aqui Na verdade No Enem Aqui você vai ter um O-texto Né? Então Retângulo Com O abstract Do negócio Então O interessante é Se eu for pra esse nó Da classe Animal Eu vou poder pegar mais informações Sobre Animal Certo? Eu posso ter outras coisas Ligadas aqui Penduradas Né? Então se eu quiser saber Quem é Animal Mas como é que eu fico sabendo Quem é Fossil Range Esse que é o negócio Tá certo? E esse que é um problema Porque Fossil Range Aí você pode olhar aqui Você vai ver assim Olha Fossil Range Também Se eu clicar aqui Cadê Fossil Range? Aqui Se eu clicar Ele vai pra algum lugar O que significa Que Tá vendo aquele Type Property? Label Fossil Range Significa o seguinte Existe um equivalente A esse Fossil Range Tá? Que na verdade É um nó Certo? DBP Com o mesmo RI Fossil Range Depois que eu entendi Que ele Entende minha letra Eu tava lendo tudo aqui Aí aqui Você pode ter arestas Descrevendo melhor Esse cara aqui Tá? Obviamente Uma dessas arestas Deixa eu fazer assim Uma dessas arestas Vai ter que ser RDF Type Dizendo Esse cara É uma Property Mas não é só isso, né? Que você pode ter Outras arestas aqui Descrevendo outras coisas Tá certo? Só que na hora Que eu digo Que esse cara É uma Property Isso me dá o direito Né? De Usar esse cara aqui Pra descrever Esse cara aqui O pobre do computador Vai atrás de mim Certo? Pra descrever Esse cara aqui Aí se eu for na URI Eu posso pegar detalhes Sobre o que quer dizer Fossil Range Tá? Mas Note que isso Dá pra Por exemplo A DBPIDIA Uma estrutura Muito boa Né? Porque de uma certa Maneira É... Você passa a ter Você passa a Classificar As coisas Né? Então agora Você não tem Só nós soltos Mas você tem nós Que pertencem a classes Você descreve As propriedades Eu tô criando Começando a estruturar Um pouco melhor Meu conhecimento Deixou de ser um Simples grafo Foi Todo mundo vai apontar Não ali Né? O que não ficou claro Pra mim Por exemplo Na hora do processamento Diz isso aí Como é que A marca Pra mim Identificado Aquela Que aquela propriedade É aquela propriedade A gente tem que ter Maior de índio Mas na hora A gente tem que entender Um pouco mais Que a gente tem que No início Por exemplo Na hora que Você é um pesquisa O prato É índio É Natan Não é isso? Essa é uma boa Pergunta Porque o que A gente tenta Atingir é Mas onde é que O ponto Chega a semântica Mesmo Porque tudo bem Né? O cara tá lá Definindo no vocabulário Etc Né? É A grande questão é Na medida em que Algumas entidades Certo? Elas se tornam Autoridades Na definição De certas Ontologias Ou vocabulários Certo? Por exemplo Tem uma entidade Chamada Dublin Core Eu não mostrei ainda Mas ela definiu Quinze propriedades É Título É Autor Pra Coisas que você vai Colocar na biblioteca Por exemplo E essas propriedades São propriedades Não é uma ontologia São só quinta propriedades Mas elas ficaram Tão populares Que todo mundo Hoje usa Esses caras aí Então o que acontece? O que vai acontecer é Quando a entidade Ela ganha Autoridade suficiente Tá Ela passa a ser Uma espécie De central Pra aquela definição Semântica Que você quer Certo? E Os outros Inevitavelmente Vão ter que apontar Pra lá De uma certa maneira Apontar em que sentido? Tem aquele link Que eu chamei De same as Então a primeira Questão é assim Uma autoridade Ganhou importância Ela Passa a definir Aquilo Então na hora Que eu encontrar Aquele tipo De conceito Eu já vou saber O que fazer Com aquilo Por exemplo Eu cheguei aqui No nó Eu não sei nada Sobre ele Mas eu quero saber O título Aí eu já vou Percurar Pela URI Dublin Core Title Que eu conheço Pra saber qual é O título do negócio Então eu já sei Como agir Naquele negócio Porque Tem certas características Mas você pode dizer Mas pô Antes desse cara Virar uma autoridade Ou alguma coisa assim Já tinham outras Ontologias Que as pessoas Estavam usando E como é que eu Associa uma coisa A outra É por isso que existe O famoso CMS Cadê? Pera aí Eu teria que voltar Pra página web Né? Como foi que eu Voltei pra esse site? Pera aí Agora eu tenho que Voltar pro meu teclado É esse mecanismo Dele de voltar Que é muito ruim Sabia? Eu não gosto desse mecanismo É muito ruim Espero que um dia Eu me acostume com ele Então Por exemplo Quando você pega Um conceito aqui Ó Vamos ao Velociraptor Tá? Você tá vendo Aquele CMS ali? Esse CMS Tá mostrando O mesmo conceito Definido Em um outro lugar Eu não sei Quem é SFBase Vamos ver Quem é SFBase Aqui Vamos ver Ah É o Freebase Ok É uma outra base De dados Que também Pega dados Da Wikipedia Todos os CMS Aqui São da Wikipedia São da Wikipedia Tudo bem Aí aqui Não tem muita graça Mas Eu poderia Botar Sei lá Um outro cara Também define Velociraptor Então eu digo Que o meu CMS O outro Tá? Aí Por associação Eu posso conseguir Entender o conceito Por quê? Porque eu vou pegar E falar assim Bom Esse cara aqui Eu não conheço Mas ele é CMS Alguma coisa Que eu conheço Eu vou tentar olhar Pra ver Se tem algum Termo Que eu conheço Então essa ligação Vamos dizer assim Do conceito Com a prática Ela tá muito voltada Porque Quando você faz Uma aplicação Você vai fazer Uma aplicação Que tá atrás De algumas coisas Você quer fazer Uma aplicação De compras Então ela tá atrás Do preço Ela tá atrás Da Sei lá Se você pode pagar Vista ou parcelado Certo? Então a gente vai imaginar Que existe uma entidade Forte na área financeira Que definiu Esses conceitos Já na ontologia Ele já definiu O que é preço Ele já definiu O que é Não sei o que Aí você chegou No site novo Que você não conhece Você vai procurar Lá o R de preço Por exemplo Produto, preço Achou? Você conseguiu interpretar Não, você achou Outro negócio Você não sabe o que é Você vai ver Se é CMS, preço Por exemplo Aí você vai fazendo As inferências Entendeu? Então Eu navego Eu posso Serve pra eu navegar No site normal Não É Eu uso A parte Qual semana Eu uso a semana Eu uso a semana Para entender É Porque na verdade Ontologia Ela vai me dar Por exemplo Ela vai unificar O vocabulário Porque eu entrei Num site Que eu posso Pegar dados Em OWL Ou RDF Eu não sei nada Eu quero comprar Computadores Então Como é que eu Converso com esse site Como é que eu peço A lista de computadores Que ele tem pra vender Aí Pra eu pedir a lista De computadores Que ele tem Que vai vender Eu tenho que ter Uma classe computador Aí eu vou pegar Uma autoridade Que definiu A classe computador Por exemplo Aí eu vou jogar Pra ele Certo? Ele mesmo Pode usar o CMS E vou fazer assim Aqui é Para mostrar Que dá Para fazer Subclasse Eu vou mostrar Como é que é A subclasse Uma forma Alternativa Deixa eu ver Ah É eu dizer Que o próprio Lagarto É uma classe E eu posso dizer Que uma observação Desse lagarto Que seria Uma espécie Me É uma instância Dessa classe É uma outra Forma de modelar O problema Isso aqui Eu já mostrei Aqui Eu estou mostrando Aquele switch Da NASA Na forma De uma ontologia Ele é um grafo Com as arestas E você pode Usar as classes Dele Para descrever Os seus conceitos Então por exemplo Vamos supor Que eu quero Uma coisa Que é a temperatura Não sei se tem Um exemplo aqui Não Eu quero Uma coisa Eu quero por exemplo Registrar Semanticamente Uma temperatura Ele tem uma classe Que corresponde A temperatura Certo? Vocês conseguem ver Aí a temperatura Ou não? Ah não A temperatura Eu não estou vendo Eu estou vendo Chuva Estão vendo chuva? Todo mundo está vendo Chuva aí? Deixa eu ver Espera aí Estão conseguindo ver chuva? Não? Nem eu Está tudo seco mesmo Ó Piada sem graça Vou copiar Essa figura E vou colocar No meu Viopaper Não tem colar? Será que Se eu der Control V? Aqui não aconteceu Nada, né? Ele colou Uma página vazia Foi isso que ele fez? Não, né? A página vazia Foi o que eu criei Não tem colar Não tem colar É Mas aqui ele vai colar Uma página Eu quero colar Uma imagem Na página Control V Aqui não vai, né? Não Adicionar arquivo Ah, que droga Capturar com a câmera File scan File scan File scan Pode usar sua webcam O que ele quer isso? Ele quer olhar minha cara É isso? Pode usar sua localização Olha eu, olha Ei, mas não é isso que eu quero Seu imbecil Não é isso que eu quero Voltei Ele usou minha câmera Não sei pra que Vai botar minha foto aí Ah, graças a Deus Não botou Tudo bem Coisas inúteis, né? Ele podia ter que colar a imagem Que é uma coisa super útil Ah, tudo bem Deixa pra lá Lá vai ele pra minha câmera Ok Sabe Deus o que é isso Sai daí, ó Ei, lasqueira Olha, pronto Bom Eu vou ter que apontar mesmo Eu ia usar o negócio de anotação Mas não deu Aqui no canto Vocês conseguem ver o meu mouse? Não Consegue? Lá no canto direito de baixo Tem chuva Tá vendo? Tem uma coisa que é chuva Então eu quero representar Algum conceito que seja chuva Eu vou ligar nesse conceito Chuva aqui do NASA Switch Por exemplo Tá Aí alguém que leia Sabe Que aquilo é uma chuva Tem uma antologia muito bacana Chamada Genontology Onde eu vou mostrar pra vocês Que mostra A parte dos genes E Como ela se relaciona Com as coisas Aqui tem um Os recortes do site Mas eu não vou entrar em detalhes agora Ah, essa parte de inferência É Acerta e inferência de classe Não, isso aí não vou falar não Bom Então eu acho que isso aqui já deu pra dar um overview Uma espécie de introdução Por quê? Porque é importante pra gente Fazer essa ligação entre O modelo de gráficos A web semântica Então eu comecei a ligar O modelo de gráficos Ao que eu estou chamando de ontologia Eu vou falar não é